Meu nome é Adriano e hoje trago para vocês como fazer um avião de papel bem legal e fácil de fazer. Estou usando uma folha sulfite A4 e vamos começar. Comece dobrando ao meio. Depois abra a folha, dobre uma das pontas até o meio e repita do outro lado. Faça outra dobra por cima da dobra anterior e repita do outro lado. Dobre ao meio com as dobras para dentro. Para fazer as asas, dobre para fora. E repita o processo para fazer a outra asa. E é isso aí. Se gostou deixa um like. Obrigado por assistir e até a próxima.